Então tudo isso me ajudou, eu comecei muito precocemente, o meu trabalho, depois a própria vida política, alguém de fora da política disputar a prefeitura, não é normal, foi o primeiro na história da prefeitura de São Paulo. Alguém ainda, vamos dizer, recém-ingressado na política, disputar o governo do estado de São Paulo e ganhar, também foi um fato inédito. A quem diga que você foi um dos primeiros dessa nova leva aí, que está rolando na política, que está rolando meio que um outsiderismo, que cada vez mais entra em evidência. Tipo, as pessoas não querem votar num cara que estava lá, que é o establishment, que é o cara de sempre, elas estão sempre buscando agora alguém que é um novo. Alguém que, mano, um cara que eu nunca votei na vida, uma nova opção que é totalmente diferente. Isso aconteceu. Em 2016, Monarco, foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Já em 2018, já era um clima diferente. Bolsonaro era candidato a presidente. Era o Bolsonaro versus Fernando Haddad, porque o Geraldo Alckmin perdeu no primeiro turno. Eu votei no Alckmin no primeiro turno. Fui leal ao meu partido, ao PSDB. Mas no segundo turno, eu não ia votar no PT. Eu ganhei do Fernando Haddad, como é que eu ia votar no PT? Eu fui anti-PT também. Mas como milhões de outras pessoas, também fui enganado pelo Bolsonaro. Você foi enganado ou você falou assim, ah, mano, faz sentido aqui, cálculo político, vamos lá? Não, foi o cálculo político, mas enfim, ele tinha uma proposta liberal, ele dizia que ia combater a corrupção. Mas você realmente teve alguma coisa dentro de você que falou, ah, vai que, vai que esse cara... Eu falo isso porque eu também votei nele no segundo turno. Primeiro eu votei no Amoedo. Mas eu também falei assim, ah... Aí é gente boa, eu gosto do Amoedo. Vai que, vai que, a gente coloca o maluco lá e em vez, ele quebra o negócio de um jeito legal, entendeu? Vai que. Mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Mas, Monaco, foi exatamente isso. A mesma situação sua foi a minha, não sei no caso do Igor. Mas, e milhões de pessoas, enfim, eu não ia votar no PT, eu nunca votei em branco na minha vida. Nunca anulei meu voto. E quero dizer aqui pra vocês, nunca vou votar em branco e nunca vou anular meu voto. Sério? Por princípio. As próximas eleições vão ser difíceis, hein? Por princípio, por princípio. Se for o segundo turno, Bolsonaro e Lula, eu vou anular, com certeza. Não vai ser. Tem coisa melhor do que Lula e Bolsonaro. Tomara, tomara, porque eu fico meio triste. Caralho, nossa, não faz isso mesmo. Lula e Bolsonaro, de novo, essas são as opções do Brasil. 200 milhões de pessoas. Tem muito tempo ainda, Monaco. E aí você tem fígado e rabo pra comer. Tem muito... Gostei dessa. Mas tem muito tempo ainda pela frente. Tem muito jogo. Outra coisa que a gente aprende na política, Monaco, é a política cada dia é uma eternidade. É diferente do nosso tempo. Eu trabalhei em comunicação, trabalhei em rádio, adoro rádio, trabalhei em televisão, marketing. É diferente, o tempo da política é diferente. Um dia é uma eternidade. Uma semana, a eternidade é a eternidade. Um ano, então, é a eternidade plena. Nós estamos há um ano e cinco meses da eleição. Tem muito tempo ainda. Isso foi algo que tu aprendeu vivendo isso? Foi. O tempo da política não é o nosso tempo. É diferente.